Seu Raimundo está aqui limpando a região da lama medicinal, aqui em Monte Alegre, interior do Pará. Água sucurosa aqui onde nós estamos, elas brotam aqui da terra, tem propriedades medicinais. Depois eu também vou entrar na lama, nosso amigo taxista que não vai gostar muito, é o Clone, vai ser meu guia turístico aqui em Monte Alegre. Então o primeiro ponto que nós viemos visitar é aqui as águas sucurosas do interior do Pará. Infelizmente por descaso da autoridade, está nessa situação. Mas temos aí muitas ideias e propostas que futuramente, quem sabe, alguém assuma. A infraestrutura já está, já teve uma estrutura melhor aqui, foi montada. Só que atualmente está um pouco, um pouco não, está descuidado. Então esse é o início das nossas aventuras aqui. E agora vamos até onde brota a água mesmo, a fonte. Depois teremos mais. Por enquanto é só, até a próxima.